Ei, me diz o que é que você tá fazendo agora Acabei de ver sua foto nova Pá, deu saudade na hora Sei que a gente não tá namorando Eu não quero ser chato ligando Mas é que tem alguém na minha casa que tá reclamando Toda vez que eu tô no banho Vem comigo! Meu chuveiro Tá com saudade de molhar seu corpo inteiro De assistir o nosso love no banheiro Da sua unha arranhando o azulejo Meu chuveiro Tá com saudade de molhar seu corpo inteiro De assistir o nosso love no banheiro Da sua unha arranhando o azulejo Daquele jeito Ei, joga a mão pra cima e diz comigo assim Vai, safadão! Avisa que eu cheguei em Goiânia! Oh, moleque! Sei que a gente não tá namorando Eu não quero ser chato ligando Mas é que tem alguém na minha casa que tá reclamando Toda vez que eu tô no banheiro Vem, 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 vem! E meu chuveiro Tá com saudade de molhar seu corpo inteiro De assistir o nosso love no banheiro Da sua unha arranhando o azulejo Eu disse meu chuveiro Tá com saudade de molhar seu corpo inteiro De assistir o nosso love no banheiro Vamos segurar baixinho, Tiago? Baixou, baixou! Segura baixinho, só vocês, vai! E meu chuveiro Tá com saudade de molhar seu corpo inteiro De assistir o nosso love no banheiro Da sua unha arranhando o azulejo Daquem, vai! Pode fazer barulho! Faz barulho, Goiânia! Isso é safadão! Cheirinho de hit, hein? Tá com saudade de molhar seu corpo inteiro Obrigado.